DJ Dengue no beat Tem poucos pra te apoiar no início de tudo Tem muitos que vão chegar quando os trampos vingar No decorrer da caminhada disse que ia estar junto Olhei pros lados, procurei, você não tava lá De um dia pra cá liguei o foda-se pra tudo Hoje em verdade eu sei quem são os que são de fechar Os borra-bota que só vem na bota quando o baile toca Uns quatro anos atrás cê lembra, não é brisando lá na praça Papo de futuro era motivo de risada Hoje aplaude meu progresso, saí da estaca zero E vem uma pá de prego dizendo que acreditava História mal contada, ultimamente tô confiando em mais nada Até aquela que dizia que me amava Foi a primeira a correr quando a fama ficou escassa What the fuck you... Na 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 Sai da minha bota zero Sai da minha bota zero Escruda no meu pé, faz um favor, esquece que eu existo Colar no Azorabu é fácil né Onde cê tava quando os dias ficavam cada vez mais difíceis Sai da minha bota zero Que é beber do meu copo isso pra você tá meio difícil O tempo ruim você meteu o pé Mas só usufrui do meu sucesso Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo E eu não lembro de ter te visto DJ Dengue no beat Tem poucos pra te apoiar no início de tudo Tem muitos que vão chegar quando os trampos vingar No decorrer da caminhada Disse que a tá junto Olhei pros lados Procurei Você não tava lá De um dia pra cá Liguei o foda-se pra tudo Hoje de verdade Eu sei quem são os que são de fechar Os borra-bota Que só vem na bota Quando o baile toca Prefiro nem comentar Uns quatro anos atrás Você lembra Não é brisando lá na praça Papo de futuro Era motivo de risada Hoje aplaude meu progresso Saí da estaca zero E vem uma pá de prego Dizendo que acreditava História mal contada Ultimamente tô confiando em mais nada Até aquela que dizia que me amava Foi a primeira a correr Quando a fama ficou escassa What the fuck you Na 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 Sai da minha bota zero Sai da minha bota zero Estruda no meu pé Faz um favor Esquece que eu existo Tô lá nas horas Boa é fácil, né? Onde sentavam Quando os dias ficavam Cada vez mais difícil Sai da minha bota zero Quer beber do meu copo Isso pra você tá meio difícil Tempo ruim Você meteu o pé Mas só usufrui do meu sucesso Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo Quem sempre correu comigo Eu não lembro de ter te visto Estúdio meio de favela, hein?